Que vontade de andar contigo pelo jardim na viração do dia Pegar em tuas mãos e no ar 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 Redentor Muitos projetos Silenta Não pode ser não Silenta Eu vou falar do que eu quero de hoje não Mas que silenta Como você é louco Como você é que não quer E hoje vai acontecer Porque eu vou Eu sei Glória a Deus Aleluia 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 Na prova Aleluia Na prova A essência do clamor é diferente A essência da oração Ela é diferente Aleluia 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 Seu Deus imóvel, cheio de nada Que o Deus imóvel, que o Deus imóvel Que o Deus imóvel, que o Deus imóvel Que o Deus imóvel seja o nome do Senhor Oh, glória Amém? Amém Se eu quiser até dar um amém aqui E mais um tempo passando por isso, hein? Eita, Jesus E mais um tempo passando por isso, hein? Que tem que ir completamente a glória a Deus Aleluia Aleluia, Deus Ele me deu em ti nome Que tu seja o nome do Senhor Oh, glória Aleluia 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 Glória a Deus Amém Amém Se eu quiser até dar um amém aqui E mais um tempo passando por isso, hein? Eita, Jesus E mais um tempo passando por isso, hein? Que tem que ir completamente a glória a Deus Aleluia Aleluia, Deus Ele me deu em ti nome E que tu seja o nome do Senhor Amém Oh, glória Amém 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 que teia, o cachorro não quer as suas feridas, e a mulher está dizendo, ah, não sei se que o Deus se morre, o direito Oh, aleluia, Jesus Oh, aleluia Na prova, irmão Aleluia, Jesus Na prova a essência do clamor é diferente Glória a Deus Aleluia, Deus Muitas vezes Silenta, não pode ser não Silenta Eu vou falar do que eu quero para ti não, mas que silenta Quando você errou, quando você você estava fazendo o projeto tem muitas vezes aqui que os bons já haviam fechado por ele porque eu sei Aleluia, Deus que o meu Redentor ele vive Deus, que o verdadeiro mulher de Deus, que o verdadeiro homem de Deus como está saindo os nossos cultos como estão saindo os louvoros de dentro de cada um de nós para crer ele sabe que os seus lumens muitas das vezes ele é acima e